Bem-vindo, bem-vinda ao Sistema Online da Avaliação da Rede Municipal de Educação de Osasco. Para preenchimento da avaliação, siga as seguintes instruções. Acesse www.avaliaosasco.paulofreire.org Clique no botão indicado no lado direito do monitor. Após ser transferido para a página de autenticação, digite o nome da unidade escolar conforme ele está escrito na carta de senha. Digite a senha do segmento e clique em Entrar. Leia atentamente as informações sobre o segmento e unidade escolar. Caso não estejam corretas, clique em Não e consulte novamente a sua carta com a senha. Caso as informações estejam corretas, clique em Sim. Na próxima página, identifique-se digitando seu nome completo e clique em Prosseguir. Se estiver começando a responder o instrumental, será direcionado para a dimensão 1. Se já tiver começado, será direcionado para a próxima dimensão a ser preenchida. Note que todas as questões e os quadros das práticas consolidadas e práticas que precisam avançar referentes àquela dimensão, estarão disponibilizados em uma única tela. Preencha as células conforme a quantidade de gabaritos utilizados por segmento. Por exemplo, se na sua escola os professores da manhã responderam em um momento e os professores da tarde em outro, renumere os gabaritos como 1 e 2 e insira os dados de cada um separadamente no sistema. Você poderá verificar a soma total de respondentes por segmento na última linha de cada questão. Após preencher todas as questões quantitativas, preencha os campos Práticas Consolidadas e Práticas que precisam avançar. Lembramos que o preenchimento desses campos é determinante para contextualizar a interpretação dos resultados quantitativos no relatório final de cada unidade. Clique em Revisar. Ao ser transferido para a próxima tela, observe cuidadosamente todos os dados, certificando-se de que eles estão idênticos aos dados ou dos gabaritos inseridos. Caso encontre algum erro, clique em Modificar. Aguarde o sistema voltar para a tela anterior e corrija o erro. Você pode modificar os dados inseridos quantas vezes foram necessárias antes de salvá-los. Caso não tenha encontrado nenhum erro, clique em Salvar. Escolha entre Continuar o preenchimento clicando no botão Ir para a próxima dimensão ou Parar clicando em Sair e Continuar depois. Repita estes procedimentos até ter preenchido todas as dimensões do instrumental. Após preencher a última dimensão de seu gabarito, leia atentamente as instruções relativas à lista de presença. Antes de finalizar a inserção dos dados de seu segmento, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a avaliação 2012. Caso queira contribuir, preencha o quadro. Caso contrário, clique em Não. Finalmente, o sistema irá gerar um aviso de que o instrumental foi preenchido completamente. Você pode imprimir este aviso e guardá-lo junto com os materiais da avaliação. Pronto! Até a próxima!